Doutores, muito bem-vindos! Como é que vocês estão? Bom, mais um dia, mais uma noite de lives e hoje em especial eu quero chamar a atenção para o nosso programa de capacitação. Tudo bom, doutor Saulo? Que nós estamos, na verdade, capacitando por meio de lives aqui no Instagram. Serão duas semanas com várias pessoas, com vários amigos meus que eu convidei para, digamos assim, capacitar e prepará-los para esse momento de quarentena e, lógico, pós-crise. Hoje nós vamos receber aqui uma grande amiga minha, que é a Juliana Chinem. Ela já teve em outras oportunidades em lives comigo. A doutora Juliana Chinem, ela é advogada. Tudo bom, Ju? Ela vai falar hoje sobre como planejar a sua advocacia após a crise. Juliana, além de advogar... Ela tem um livro, deixa eu pegar o livro dela, o livro que eu tenho, um livro em caixinha, porque a Juliana é autora de outros livros também. Tudo bom! Tudo bom, estou mostrando o seu livro. Opa! É, sua caixinha, na verdade. Ela é autora do coach de oratória, que é um livro em caixinha. Muito legal, a gente já fez, inclusive, uma live utilizando essa caixinha como ferramenta. Né, Ju? Que máximo ver você. O livro que eu lembro quando eu dei para a Dani aqui em São Paulo uma palestra que ela veio fazer. E que bom que você está aguardando contigo aí. Espero que esteja ajudando. Não, eu estou... Agora, no Corona, porque assim, hoje eu não consegui estudar direito, mas eu tenho tentado me organizar para estudar pelo menos duas horas por dia. É um desafio que eu estava tentando fazer antes, antes da quarentena, mas eu não estava conseguindo. E agora eu estou me impondo parar para estudar duas horas por dia. Acho legal isso, porque tem um monte de livro aqui acumulado na estante que eu queria ler há muito tempo e não estava conseguindo. E agora eu estou mais disciplinada, sabe? Eu estou tentando me impor algumas disciplinas, alguns desafios que eu estava... Enfim, que eram metas. Deixa eu falar. Ju, antes da gente falar, fala um pouquinho sobre você, né? Para as pessoas lhe conhecerem melhor e, sobretudo, sua atuação frente à gestão jurídica. Porque é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Sobre planejamento na advocacia pós-crise. Isso. Bom, eu conheço a Dani aí de palestras já há alguns anos, que a gente vem dividindo o palco, né? Falando para os advogados. E eu sempre estou ali na linha de frente falando sobre gestão de escritório, comunicação e algumas variáveis aí dentro desse tema. Mas eu sou advogada há 20 anos aqui em São Paulo. Trabalho em um escritório, tem 15 anos que eu estou no Bernardo Chinap, advogados. Então, já estou lá há bastante tempo. Comecei lá no escritório com aquela rotina de advogado. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, de formada, fazendo o contencioso. Então, eu sei o que é a rotina do advogado. É cuidar de processo, fazer audiência, preparar comunicação para cliente. Tudo isso eu já sabia fazer. O escritório foi crescendo. Eu tive a oportunidade, lá dentro, de fazer uma movimentação de carreira. E acabei indo, há mais ou menos uns 8 anos e meio, para a parte de gestão. No começo, foi uma trajetória um pouco intuitiva. Porque a gente não tinha tanta ferramenta aí nesse período, né, Dani? Eu fiz um curso na GV com a Simone Salomão, que é lá da consultoria da Totos. Que é uma querida, que eu acompanho até hoje. Fico super feliz quando vou encontrando com ela nos eventos. E dali, abri o meu horizonte. Então, eu fui fazer MBA em gestão de negócio, eu fui fazer formação de coach. Eu sou coach especializada na área jurídica. E isso me ajudou muito a desenvolver ferramentas de liderança, gestão mesmo. Propriamente dita, gestão de pessoas. Ver como fazer desenho de fluxo, grama de processo. Entender mais como a gente pode trazer a tecnologia para o dia a dia do escritório. Enfim, com isso colaborando para o crescimento do escritório também. E você lidera hoje uma equipe de quantas pessoas? Porque isso também é importante. Eu tenho uma liderança direta com 30 colaboradores. E esses colaboradores, eles dão apoio. Enfim, os nossos clientes internos são os outros 70 clientes do escritório. São os advogados, os estagiários. Enfim, eu coordeno toda uma parte de suporte. Equipe de paralegais, equipe de negociação de acordo. Eu tenho uma travadinha aqui no live. Mas eu já estava voltando. Travou, fala um pouquinho. Juliana? Oi, eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? É uma travada. É uma travada. Na hora que você estava falando do escritório. Eu acho que é muita gente na internet, né? Está congestionando. Aqui em São Paulo, pelo menos, está todo mundo como office. Aqui também. Mas, assim, você falou que são 30 pessoas que você lidera diretamente. Mais 70, né? Isso, e dentro do escritório nós somos em mais ou menos 100 pessoas entre advogados, estagiários e essa equipe de suporte de paralegais. Tem também o administrativo, que eu faço a liderança. E hoje eu venho trabalhando com os advogados para a gente tentar se adaptar. Dentro dessa realidade, eu estou com 96% do escritório estar em home office. Estou só com quatro pessoas lá no local. A gente fica num prédio ali na Paulista. Para quem não é de São Paulo, só para entender um pouquinho, a gente está na Paulista, na Bela Sintra, com a Paulista. Então, é um prédio bem localizado que está vazia. A Paulista está vazia. A gente sabia da importância de seguir as recomendações. Até se antecipou um pouco para organizar. Já tínhamos uma cultura de home office, mas a gente colocou todo mundo para trabalhar de casa. Então, os desafios mais recentes, e até que a gente vai falar um pouquinho hoje, quando discutir o planejamento propriamente dito, é entender o que você pode fazer com um escritório que hoje está trabalhando num sistema totalmente diferente. Se a gente conversasse há dois meses atrás, apesar de já ter a questão do coronavírus lá na China, das pessoas saberem um pouco dessa questão. A gente esteve aqui no congresso, né, da ENE aqui em São Paulo, e que eu fui convidada para um painel que falava sobre home office. E a gente até chegou a comentar no painel, ela falou assim, olha, hoje você tem uma iniciativa de alguns escritórios, a gente já tinha o Google liberando o pessoal naquela semana para trabalhar em casa. Tem o home office. Então, se vier uma questão de ser constatado o coronavírus, a contaminação, pode haver esse impacto, sim, no seu negócio. E não é que a gente estava profetizando, não. Era só olhar o mercado e saber o que ia ter de movimentação. A gente até viu, pelo menos eu, vi algumas pessoas de máscara no aeroporto, só que a gente ainda não estava ainda naquela questão de nossa, tem que se isolar, nossa, tem que se fechar em casa. O processo foi logo pós-carnaval e a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Ju, antes da gente chegar na questão do planejamento em si, como é que você está vendo para os advogados, como é que está jurídico, essa questão da quarentena e da crise que se anuncia pós-carnaval? Bom, dependendo do segmento que você trabalha, tem um desafio maior. Então, por exemplo, lá no caso do nosso escritório, a gente atua bastante forte com o segmento de direito aeronáutico. Nós temos muitas companhias aéreas grandes como clientes, que vão sentir de forma grande o impacto. A gente tem acompanhado, por exemplo, um noticiário que tem companhia aérea que está com 95% dos voos, das operações, interrompidas. Vamos pensar na nossa realidade de escritório. Vamos parar 95% da sua operação de uma semana para a outra. Isso é realmente uma dificuldade. Hoje, sendo editado o MMP também, que fala do prazo de 12 meses para até a devolução dos valores. Então, quer dizer, tanto companhia aérea quanto hotel, enfim, todo mundo trabalha entretenimento também. Então, há uma série de... Há muita incerteza no mercado, é isso que a gente sente. Os clientes estão procurando informação. Estão inseguros porque a gente... A cada dia está saindo um projeto de lei, medida provisória, e aí é discutido alguma coisa com a imprensa, junto acompanhando. E vai criando um ambiente de incerteza que o cliente está procurando o quê? Eu preciso de alguém que me dê um apoio e me mostre como eu posso navegar nessa tempestade. O cliente hoje, que você consegue ser parceiro e se aproximar, ele realmente, se tiver ali, enfim, até a possibilidade de dar continuidade no negócio dele, ele vai enxergar você como um parceiro, não só como um advogado. Eu tive um cliente que me falou isso essa semana, e falou assim, agora é a hora que a gente vai ver quem é parceiro mesmo. Porque se você é um advogado que está distante, que não está lá ouvindo o seu cliente, que não está ali à disposição, às vezes, até para conversar e poder dar um suporte, não só na parte técnico-jurídica, mas até ajudar ele a repensar o negócio. Olha, eu recebi aqui uma decisão hoje que eu vi que tem uma possibilidade, por exemplo, essa semana rodou num grupo da OAB que eu participo aqui em São Paulo, que eu sou membro da comissão de coaching jurídico, eu sou presidente da comissão de gestão de escritório da OAB Jabaquara também. Então, dentro desses grupos, a gente acaba tendo uma movimentação muito grande, falando quais são as decisões mais novas, o que tem de material interessante, o pessoal mandou essa semana uma primeira liminar que saiu num caso, não sei se é a primeira no Brasil, mas aqui em São Paulo, pelo menos, uma que autorizou um restaurante a prorrogar os prazos de vencimento de dívida que mantinha lá com o banco, que ele tomou um crédito lá, e aí o próprio juiz deu a liminar concedendo um prazo para ele estender mais os pagamentos, flexibilizando por conta da situação que o restaurante está fechado, há duas, três semanas aí, não tem atendimento a clientes, então não consegue manter o fluxo de movimento normal. É interessante, você como advogado, captar esse material, transformar isso, não é só repassar a decisão, porque o teu cliente, ele não é um advogado, ele não vai entender, muitas vezes, aquele material ali, mas simplificar, e mostrando para ele que tem alternativas. com isso, você consegue fazer aquilo que é básico em qualquer crise. Você vai procurar o seu cliente, que já é da sua carteira, e aí a Dani, que sabe tudo de marketing, vai poder falar para a gente, o que tem sentido? Você ir buscar um cliente novo, que está lá fora, que você vai brigar com um monte de gente por ele, ou você cativar aquele cliente que já está do seu lado? Não, eu sempre recomendo, olha, principalmente nesse momento, que as pessoas estão fechadas, que normalmente os advogados estão mais acostumados a ter o contato presencial, que agora está todo mundo impedido, vamos dizer assim, por conta do isolamento, procure e cuide da sua carteira de clientes, porque está na hora, se você nunca fez cross-selling, que é vender novamente um outro serviço jurídico para a sua própria carteira, para o seu cliente, está na hora de tentar conversar com ele, ouvir ele, saber o que de fato ele está demandando, e aí sim, depois desse momento, se colocar à disposição dele enquanto parceiro, como você mesmo falou, para fechar novos contratos, inclusive antecipando demanda que normalmente o advogado nunca previu, até porque o momento é esse de agilidade surpresa, né Ju? O momento é muito esse, é, está colocando, a doutor Thiago está dizendo que minha conexão está ruim, a gente está nos tentando, porque a live está ruim, Ju? Está me ouvindo bem? Eu te ouço, mas a imagem está travada e rodando aqui, aí ele alterna um pouco, agora está movimentando. Está movimentando? Mas a internet está... Não, a internet anda sofrível, simplesmente a gente não está conseguindo, eu vou tentar mudar para o 4G aqui, só um minutinho, vamos ver se vai, né? Uma coisa a gente vai... A gente tem um curto de fios de cabeamento lá na região dela e ela ficou sem internet, então quer dizer, ela estava trabalhando em home, sem internet ficou complicado. E aí a gente tem um desafio, porque... para mim ainda está travando, o pessoal para vocês, acho que deve estar dando o mesmo efeito aí, Dani, dá para ver você, dá para te ouvir, é só a imagem que está ficando fracionada. Nossa, estou arrasada com isso, porque eu já botei no 4G, já saí do Wi-Fi. Não, mas está melhor. Está melhor. Tá, agora começa para ver o movimento, não está mais travado. Então, e aí, como a gente estava conversando, olha o nosso desafio. Hoje você procura buscar uma série de ferramentas aí no mercado para tentar... Eu tenho visto o pessoal de marketing jurídico que tem postado muito material e falando, olha, vai ver funil de vendas, ativa e tal. Gente, não dá para vender do mesmo jeito que você estava vendendo há três semanas atrás. Não dá para soltar, automatizar lá o contato e falar, olha, cliente, eu tenho aqui esse serviço. Por exemplo, eu tenho uma situação agora que eu recebi um... Foi super interessante. O pessoal mandou uma mensagem, bem aquelas de captura, de líder, e eu respondi, olha, obrigado, mas nesse momento não tem interesse. A gente já tem um planejamento assim, assim, assado, então no escritório não vamos mexer com isso durante esse ano, pelo menos antes de 2020. mesmo assim, a pessoa continuou me mandando um e-mail, porque, lógico, está lá no fluxo dele, para fazer a captura, falando, então, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu ainda, eu quero ver e tal. Não adianta você perder tempo com um cliente que não está ali, não está naquele momento. Você precisa adequar a sua comunicação, procurar o cliente certo, mas antes de procurar o cliente novo, e lá fora batalhar por ele, nesse momento, mira em quem é já seu cliente, quem está na sua carteira. Ele está bem atendido? Você conversou com ele? Você entendeu a necessidade dele? Você antecipou a necessidade dele? Porque se você tem um cliente, por exemplo, que é um comércio, hoje o pessoal está numa insegurança danada, ele às vezes não sabe o que fazer com o funcionário que está em casa. E aí, dá no noticiário, pode dar férias, pode suspender o contrato, pode reduzir o pagamento, e ele está lá no dia a dia operacional, ele não sabe o que aquela lei vai dizer para ele. E às vezes ele tem um contador que também pode estar precisando de um auxílio para interpretar a legislação e conseguir dar uma orientação. E olha só que legal, você pode fechar uma parceria com um contador que atende aquele restaurante e um outro restaurante que não tem um advogado e que pode estar precisando de uma assessoria. Então, esse é o momento da gente, como advogado, repensar o posicionamento no mercado, ser ativo, não pode ser reativo, tem que ser ativo, tem que procurar. E aí, produzindo material que seja acessível para os clientes. A gente aqui sempre fala que a gente não gosta de juridiquês, né, Dani? Que ela fala complicado e tal. Isso hoje não conecta mais com o cliente. Fica muito... Ju, eu vou só lhe dar um exemplo. Essas MPs, o governo recentemente liberou a questão dos 600 reais e dos benefícios para atender o usuário, o usuário da ponta, inclusive alguns usuários que estão no cadastro único. e só para citar uma oportunidade, isso tem gerado uma confusão e crises nos municípios. Porque as pessoas, no geral, são muito leigas, sobretudo as pessoas que acessam esse tipo de benefício. E não entendem que uma coisa é você comunicar uma medida provisória e a outra coisa é estar o dinheiro na conta. No outro dia, está todo mundo na fila do banco, violando, inclusive, a questão do confinamento. Está todo mundo em cima, um atrás do outro, e cobrando dos gestores públicos, municipais, uma atitude e querendo saber por que o dinheiro não foi depositado. São questões, como é que se diz, que principalmente quem resolve, quem trabalha para a gestão pública, tanto para câmaras municipais, vereadores e executivo e legislativo, precisam estar antenados para assistir melhor o cliente nesse momento. E fora isso, você acabou de falar com relação às empresas, com relação aos próprios, digamos assim, contratos de não empresas, porque eu conheço pessoas que precisam de informação e de urgência agora. Tem pessoas que, eu vi um projeto de lei, você também deve ter visto, flexibilizando prazos, inclusive, adiando algumas leis de entrar em vigor agora, adiando esse, adiando pra dezembro, o exemplo da LGPD. Mas não é só a LGPD, enfim, esse projeto de lei, na verdade, é muito grande, é enorme. É mais, é tipo assim, assim, se vocês perceberem, a imprensa não parou, eu falo muito disso, o advogado precisa utilizar a imprensa como aliado, você sabe disso, aliado, inclusive da sua comunicação, não é proibido, tá, gente? Aliado, você é parceiro da imprensa, a imprensa não, não, não parou de trabalhar, continua trabalhando. Eles têm um desafio de pauta hoje. E mais do que nunca? Oi? Eles têm um desafio de pauta hoje, porque coronavírus toma muito tempo da pauta. Exato. Mas o pessoal que trabalha com área jurídica, quem assina o Migalhas aí, que é um boletim mais dedicado pra área jurídica, vê que tem conteúdo rodando. A gente publicou lá pelo escritório, nós publicamos artigo falando, fazendo um resumo, por exemplo, da MP, do ponto de vista da medida provisória, que saiu, falando da questão trabalhista. Então, nós fizemos uma tabelinha, publicamos lá no Migalhas e publicamos também no LinkedIn, no site do escritório, porque é uma forma de se comunicar. E a gente mandou esse material antes pro cliente. Então, são iniciativas dessas que a gente vai mantendo o cliente alimentado, vai trazendo essa segurança, mas também vai ampliando os horizontes de com quem a gente faz contato. E olha que interessante, o Migalhas retornou pra gente, a Flávia, que é o meu contato lá. A Flávia retornou e falou, posso separar seu material pra encaminhar pra um e-book que a gente tá montando, ou talvez até num, num outro formato, com um resumo, porque a gente tá trabalhando aqui pra bolar algum material. Eu te aviso, antes foi publicar. Eu falei, claro, Flávia, me avisa o que você precisar. Porque esse é o movimento que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo trabalhando pra fornecer material pro cliente. Você pode aproveitar isso também pra se divulgar. A gente tá aí na página, eu tô vendo aqui, na live, a Dani Alves. A Dani é a diretora lá da gestão, da comissão de gestão de escritório. Comigo, eu sou diretora de junta. E a Dani, por exemplo, dentro da consultoria que ela trabalha, que é o pessoal da Radar, eles fizeram uma iniciativa agora também de divulgar que eles estão fazendo um trabalho de oferecer consultoria pros advogados que estão precisando passar por essa transição. E gratuita, né? Então, quer dizer, olha quanto material você pode mandar. E aí você pode mandar pra um boletim do Migales, você pode distribuir pros seus contatos, você pode preparar um postzinho pra mandar, pra colocar nas suas redes sociais, que a Dani sabe toda essa parte. Ju, tem uma outra questão que a gente não falou, que eu acho pertinente falar, até eu vi o Nelson Williams com essa estratégia, que é a oportunidade de se lançar novos serviços jurídicos em função da crise. Eu vi que o Nelson Williams criou um comitê de gestão de crise pra ajudar a micro e pequena empresa nesse momento de crise. É uma oportunidade também de se mexer com relação de você mexer no seu portfólio de serviços e implantar serviços que até então você não tinha antenado pra oportunidade. É, e o Nelson Williams, eu vejo eles como um escritório que tem uma movimentação, assim, eles têm uma área de relacionamento comercial super forte, eles falcam em relacionamento também com o bancário, mas não tem medo de lá, por exemplo, o Nelson Williams estava dando, o advogado mesmo estava dando entrevista ao sócio, né, falando daquele caso agora do Gugu, que ele está divulgando pra esposa do Gugu, enfim, pra companheira. Pra viu, que está se apresentando como... E vai falar direito de família. E quando a gente espera dele o quê? Não, que ele vai falar de contencioso de massa, vai falar de bancário e tal? Não, foi lá e deu a cara pra falar de um outro segmento, porque de qualquer forma, isso que a gente vai vendo, vai observando do comportamento dele específico, mas também de vários outros advogados, você tem uma oportunidade de fazer um cross-selling. Você vai vender uma coisa diferente, você vai ampliar. Então, se ele já tem uma empresa que ele atende e ele tem uma pessoa que é dona dessa empresa, um familiar, um sócio, enfim, precisa fazer um planejamento, você está se divorciando, que precisa preparar um testamento, então ele consegue mostrar que ele faz esse serviço também. Estou pegando o exemplo dele, mas isso serve para outras áreas. A gente também no escritório, nosso escritório, o Bernardo Schnapp, ele é muito mais foco empresarial, mas eu tenho uma área de direito de família que dá apoio para pessoas que estão envolvidas de alguma forma relacionadas com empresas, porque a expertise que a gente tem no direito societário permite que eu ofereça um serviço com um valor agregado muito mais alto. Eu não vou fazer só a parte, por exemplo, eu sou mediadora por formação. Eu gosto muito de direito de família, é uma área que me encanta muito, que sempre procurei manter na parte de estudo e atender, mas trazendo para a realidade do escritório, onde que eu ganho competitividade? Eu advogo, eu trago a parte do conhecimento que eu tenho, da habilidade de negociação de acordo por conta das técnicas que a gente usa na mediação, e aí eu trago também expertise do escritório com o societário para vender um serviço que eu não vou só fazer, por exemplo, o planejamento societário para a pessoa. Eu posso fazer o planejamento societário, mas se ela tem uma questão de direito de família, eu também consigo fazer o atendimento. Enquanto tem outros escritórios que vêm se posicionando aí no mercado, sempre ficando muito fechadinho no seu nicho. Ah, eu só faço direito de família, por exemplo. Nada contra, pode ser dentro da estratégia. A gente sempre fala isso, porque às vezes escritório e boutique ganham muito mais dinheiro do que aquele pessoal que tenta montar uma superestrutura com várias áreas. Mas a gente não está nem falando de várias áreas, a gente está falando que de fato o direito é transversal e você pode pegar um problema específico de direito societário, por exemplo. O cliente tem esse problema e o de família está ali junto. Só que se você não tiver só que se você não tiver e não fizer isso por analogia, vai ficar uma coisa pendente. Lá na frente você não fideliza e faz um trabalho meia boca. E não pode. Vai ficar faltando alguma coisa. Concorda? Então, quem está atendendo hoje, por exemplo, o pessoal que está enfrentando essa questão? Porque com a pandemia está todo mundo mexido. Não tem nenhuma empresa que está imune e fala... Vou falar, tem gente que está ganhando dinheiro nessa crise, que sempre falam, tem aqueles que choram e os que vendem lenços. Quem está ganhando dinheiro nessa crise pode ser o pessoal de material de insumo, de material hospitalar e tal. Mas mesmo eles não vai ter um desafio. Alimentos, que eu tenho medo da escassez. Mas, por exemplo, a questão de alimentos, o pessoal estava vendo uma matéria hoje porque a gente tem que ficar super antenado no noticiário que vai trazendo insight. O que o pessoal comentou? Semana passada houve uma corrida aos supermercados. Eu e a Dani a gente até falou sobre isso porque a gente está sempre conversando. Ela é minha amigona mesmo. E aí a gente estava batendo esse papo e a Dani falou poxa, foi comprado e não tinha nem detergente, né? Que a gente comentou sobre isso. E eu falei aqui em São Paulo também está uma loucura porque a Dani está lá em Salvador eu estou aqui em São Paulo e eu contando a nossa realidade aqui como que a gente estava. Tinha já faltando produto em alguns mercados. Havia uma corrida mas a coisa meio que essa semana já está um pouquinho mais tranquila. O Santa Luzê que é um é um supermercado mais chique assim que tem aqui na região dos jardins saiu até no jornal. tinha fila lá do pessoal carregando sabe, carrinhos três carrinhos de estoque para casa com medo que faltasse produto e tal. Isso é uma realidade de um supermercado mais chique mas também no mercadinho de bairro dependendo do produto já não estava ali tão fresco. Eu fui no final de semana levei minha irmã para a gente fazer compra juntos ela mora com os meus pais ia levar produto para eles e aí por exemplo a parte de verduras estava bem ruim porque tem uma questão de abastecimento que está complicada está complicado para os caminhoneiros então quando você vai associando esse monte de informação você vai somando e vai vendo aí o que você pode trazer de oportunidade às vezes é entrar com um apoio para o seu cliente como é que ele pode aproveitar essa oportunidade para oferecer um serviço novo e você desenhar um apoio para ele jurídico ou ele tem uma possibilidade de rever um contrato mas o que ele precisa de assessoria jurídica para poder negociar com o fornecedor então tem um por exemplo você tem um cliente que é um lojista e ele precisa de prazo com o fornecedor para fazer o pagamento será que você não pode dar uma assessoria jurídica para ele ajudando a redigir uma carta em que coloque argumentos inclusive jurídicos explicando por que que tem uma mudança da situação e por que que o fornecedor vai ajudar se ele flexibilizar o contrato e se o fornecedor não flexibilizar o prazo de pagamento o que que você pode entrar com oferta de serviço jurídico para ajudá-lo judicialmente a conseguir uma prorrogação da dívida um parcelamento alguma coisa assim então tem uma série de opções aí que tem só não se movimenta quem não quer essa que é a verdade né Dani quem agora escolher ficar parado não quiser estudar quiser passar o dia vendo TV assim ou vendo maratonando Netflix dá para fazer dá mas vai perder uma baita de uma oportunidade para se conectar melhor com o cliente para ficar mais perto para ser mais parceiro e para inclusive estender acho que esse trabalho essa prestação de serviço a gente vive de serviço quer dizer nosso conteúdo nosso trabalho intelectual da gente depende da confiança do nosso cliente se quebrar essa confiança agora difícil trazer o cliente de volta depois sai bem mais caro você falou bastante do corporativo mas deixa eu colocar aqui uma questão que para salvar o pessoal que não trabalha para empresas tem muita oportunidade também na pessoa física porque eles estão eles estão vivendo problemas reais né a questão da suspensão de alguns aluguéis comerciais ou não boa noite doutor Fernando só tem pessoas ilustres aqui hoje na live tem duas vou fazer a roupa para a gente falar duas coisinhas os comentários primeiro da Rose Rose minha querida amiga fez formação comigo como mediadora falou aqui da suspensão dos aluguéis né que tem tá aí uma MP por exemplo você que tá advogado que mira mais ali na pessoa física pode orientar o seu cliente que aquele senhorzinho que vive de aluguel olha veio aqui uma legislação que tá trazendo isso isso simplifica a informação para ele ele viu na TV ele viu mas ele não sabe entendeu ainda qual que é o direito dele que ele pode ou não fazer pode ser o momento de você se conectar com esse cliente e entender dentro dessa alteração de legislação o que tem de serviço que você pode oferecer porque de fato vai ter multidade de implência gente no mercado aí de aluguéis quem tem imóvel né quem vive vai ter uma dificuldade a gente tava até falando sobre isso porque não é uma realidade não é daqui de São Paulo não é de Salvador é do Brasil todo o pessoal vai ficar sem dinheiro e vai ficar complicado pagar aluguel então você pode ajudar ou numa negociação ou documentar isso porque vai precisar de um ditamento ou contrato ou você pode ir além ah tá inadimplente qualquer consequência o que pode fazer o que não pode fazer pode entrar com a ação não pode pode aproveitar o depósito da garantia tem muita coisa pra fazer então agradecer a pergunta da Rosa mandar um beijo pra ela e aí falar do Fernando Fernando Borges Vieira que tem uma notícia essa semana que pra quem trabalha com coaching foi maravilhosa né Dani não vou falar nada fala Juliana eu vou contar não sei se o Fernando ele é presidente da nossa comissão de coaching jurídico aqui de São Paulo além de um excelente coach ele trabalha muito com liderança e eu brinco com ele e falo assim você dá lição de liderança pra gente mesmo porque ele coloca todo mundo pra trabalhar pra ajudar nos apoiar dá espaço pra gente e a gente teve uma reunião na comissão de coaching um pouquinho antes de começar ia fechar a OAB todo esse movimento e a gente tava conversando né falando poxa olha que desafio quanta coisa vem dentro aí dessa movimentação do mercado jurídico o Fernando já tava apontando pra gente algumas coisas que ia ter de mudança ali e a gente teve a grata surpresa essa semana de saber que o Fernando com toda a parte de relacionamento networking que ele tem ele é conselheiro aqui na OAB de São Paulo é realmente uma figura muito importante hoje dentro da gestão aqui da OAB e ele conseguiu estender isso pra além da OAB aqui de São Paulo essa semana a gente teve a felicidade de saber que o Conselho Federal da OAB instituiu uma comissão de coach jurídico nacional que legal parabéns 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 ao Fernando o que é conquistar o que é conquistar o que é conquistar o que é conquistar bate palma porque o que ele conseguiu não é pra qualquer um São Paulo foi pioneiro foi o primeiro a subseção a ter a parte de a comissão de coaching jurídico hoje tem sido uma tendência seguida pelos outros estados eu lembro que o Fernando tava lá quando o Rio de Janeiro inaugurou a comissão também tem o pessoal do Piauí tem o pessoal tem muita gente do Norte e Nordeste que tem entrado em contato o sul ainda não tá tão forte apesar de ter muito consultorial é interessante né eu vejo mais o pessoal se movimentando mas aqui no Sudeste tem bastante Centro-Oeste também e o Fernando agora elevou isso a um outro elevou isso a um outro patamar ele conseguiu conquistar um espaço pra gente pra gente que eu digo os coaches que atuam na área jurídica os coaches jurídicos ele conseguiu um espaço privilegiado e acho que nunca pensado eu mandei em alguns grupos de coaches e assim as pessoas ficaram malucas e felicíssimas eu mandei e falei assim olha gente essa fotinha aqui é do certificado do Fernando sendo nomeado presidente eu não sei nem se tem notícia ainda nada mas eu queria tanto compartilhar isso porque é uma informação muito importante é um reconhecimento do trabalho que é feito pelo pessoal de coaching jurídico e que assim apanha muito porque tem muita gente que fala ah isso não é bacana ah coach agora eu virei coach tem muita piada em cima do trabalho mas tem muito trabalho sério do outro lado também e o Fernando tá aí pra mostrar que tem possibilidade que tem oportunidade que tem reconhecimento e apoio da AB então a gente agradece e a outra novidade tá e a outra novidade que você não falou é que a comissão de coach tá preparando um congresso o outro o congresso de coach jurídico novamente e por conta da quarentena é a primeira vez que vai acontecer online que normalmente é presencial né Ju é presencial mas tem a transmissão né sempre sai pelo canal lá do YouTube mas tem transmissão ao vivo mas dessa vez não vai ser possível é como não tem possibilidade né mas aí eu acho ótimo também porque hoje os canais digitais eles são ótimos e a OAB é muito estruturada pra fazer a transmissão multicanais então eles oferecem imenso acesso e até acho que a gestão que tá agora aqui na OAB de São Paulo ela é super antenada o Turcaio que é o presidente ele com a equipe ali que é a parte de cultura e eventos que é do doutor Alexandre Rô eles fazem um investimento nessa parte de comunicação digital do posicionamento e até da escolha daqueles palestrantes que vão falar é muito afinada com a nossa realidade que a gente tem hoje eles dão voz pras pessoas que realmente fazem diferença no mercado fico muito feliz e fico honrada de poder participar desse grupo porque a gente por exemplo o Fernando ele montou o Fernando Borges Vieira ele montou um curso na ESA de coaching jurídico aqui em São Paulo a gente vai ter um curso a ESA é uma instituição que é da OAB Escola Superior de Advocacia e a gente vai falar de coaching jurídico e todas as suas ferramentas o que obviamente acaba se conectando com o assunto que a gente está abordando hoje que é ligado a gestão de escritório e como fazer um planejamento mesmo nessa situação de crise que quando a gente aproveita para afiar o machado que é a expressão que a gente usa muito no planejamento eu vou lá afiar meu machado eu vou me preparar e eu vou usar as ferramentas que tem no mercado que tem do coach que tem de gestão que tem de gestão de negócios gestão de pessoas enfim eu vou preparar tudo isso vou bater no liquidificador vou separar direitinho os postinhos e aí a hora que eu precisar usar eu vou dosando eu vou abordar o meu cliente na crise mas eu vou estar preparado para o pós-crise também porque vai passar a gente ouve muito isso vai passar vai passar vai passar gente vai passar só a quarentena vai vir uma crise depois disso econômica e isso é inevitável é do é da situação mesmo os outros países também vão passar por isso e o advogado profissional liberal principalmente a gente fala eu tenho a vivência lá no escritório de um escritório maior empresarial mas pela convivência que a gente tem dentro da OAB Jabaquara a gente fala muito lá o grupo que a Dani conduz aí de gestão de escritórios eu como diretora adjunta acabo tendo acesso aos advogados muitos deles são autônomos o Fernando Bordesgueira é da OAB Jabaquara convive com o mesmo pessoal lá que eu convivo e a gente sabe tem advogado ali que tem o seu escritório que trabalha sozinho ele trabalha até em casa em home office ele já está acostumado com o home office de antes e ele vai para a OAB para fazer uma reunião com um cliente por exemplo então esse advogado que ele tem seus 150, 200 processos ele também está enfrentando a crise como um escritório maior está todo mundo enrolado aí nessa situação mas ele também tem o cliente dele pessoa física deixa eu fazer uma pergunta por onde começar esse planejamento ó, estão dizendo aqui doutor doutora doutora ele estava no congresso ano passado lá de coaching jurídico comprou o livrinho acho que foi até que achei de oratória né que você pegou comigo encontrei ele na festa do última vez foi na festa do Afonso Pacileu que é o ADV Coach a gente estava lá no meio da festa encontrei com ele eu falei você aqui eu tinha visto na live que ele estava lá mas eu não tinha encontrado com ele pessoalmente a gente se encontrou no finalzinho da festa um beijo que bom ter você aqui na live e assim a gente tem uma situação agora que é de preparar conteúdo eu acho se você tem como fazer contato com o seu cliente abordar e oferecer o serviço o produto o contato faça isso mas também prepara conteúdo a gente estava falando a Dani estava começando aqui falando que ela está aproveitando para estudar e ela está preparando conteúdo gente vocês não pensam que ela está só estudando não, ela está estudando e preparando material todos os dias porque na verdade parece que a gente cai numa live do nada até porque tem muita live acontecendo parece que está todo mundo produzindo me deu a louca vou conectar não, tem muito estudo por trás tem planejamento tem material preparado a Dani trabalha com mentoria então é essencial para a gente apoiar quem é o nosso cliente nessa hora e eu com os clientes de coaching jurídico com quem eu trabalhei a gente sentia muito isso cada semana é uma semana a gente não sabe como é que vai estar o dia de amanhã muito perfeitinho pelo que eu estou vendo eu acompanhei hoje o pronunciamento do pessoal lá do Ministério da Saúde e aí o Mandetta estava falando na ministra o Mandetta a gente vai ver como vai ser a semana que vem a gente não sabe a gente sabe como está essa semana como vai ser a próxima eu tenho sentado com clientes no máximo a gente tem operado no seguinte claro que a gente está em planejamento de longo prazo mas a gente tem sentado no sentido de no máximo planejar as duas próximas semanas no máximo porque muda tudo muito rápido muda muda a legislação muda a demanda do cliente muda como está se posicionando o próprio governo eu tenho por exemplo uma situação dentro do escritório que eu estou com o pessoal em home office e eu faço reunião com eles duas vezes por semana e eles estão começando a perguntar ah e aí a gente já tem uma previsão quando a gente vai voltar para o escritório eu falei não a gente não tem a gente tem sempre um posicionamento oficial do escritório que os sócios mandam toda semana mas que é um desafio porque assim a cada semana a gente vai sentindo como é que estão as coisas o que está funcionando o que não está a gente teve por exemplo hoje aqui no começo da live a live estava falhando da internet ele passou por 4G agora está perfeito e é isso você faz aquela questão até quem gosta de direito aeronáutico como eu a gente brinca você concepta o avião quando ele está voando você está lá em plena operação e já vai apertando aqui acertando ali olha não está boa a conexão já joga para o 4G e ficou boa vamos embora e tudo bem já está resolvido esse problema o que foi resolvido fica para trás pega os outros desafios mira no que está mais fácil de resolver faz uma boa gestão de tempo e bola para frente não está dando para planejar muito para frente mas acho que o básico tem que ser feito que é o relacionamento com o cliente o cross selling o up selling a parte de reativação da carteira de nativos às vezes você tem um cliente principalmente quem trabalha com pessoa física que ele procurou você quem trabalha com previdenciário pode ser uma boa dica a pessoa que procurou você você sabe que ela está inserida naquele perfil determinado que vai poder ter um benefício agora como é que você se conecta com essa pessoa de novo como é que você faz para que ela lembre de você não deixar o contato se perder né Ju falo muito que assim depois do whatsapp principalmente a gente perdeu um pouco de conexão com as pessoas no sentido de ouvir a gente está muito acostumada a digitar e o digitar também é uma forma fria de se comunicar ok como é que se diz no dia a dia na correria ainda vai mas agora está todo mundo introspectivo em suas casas em quarentena mais do que nunca a gente precisa do contato humano e eu acho que não custa nada você agendar mandar whatsapp para a pessoa porque hoje em dia você tem que pedir permissão né agendar um horário e ligar para ela ligar porque ela também está precisando ouvir alguém nem que seja para desabafar porque não atuar como um psicólogo um psicólogo de ouvir te colocar para ouvir o cliente e de repente você tem antecipações de demandas inclusive não mapeadas ela está ali na sua carteira guardada só falta um movimento seu para você trazer essa antecipação de contrato agora para você que a gente precisa tanto nesse momento né e às vezes é uma ligação curta por exemplo hoje eu estava falando com um fornecedor do escritório uma empresa de tecnologia que trabalha com a gente com um determinado produto e aí ele combinou comigo do lado da empresa e disse preciso tirar algumas dúvidas contigo aqui a gente pode falar pode vamos combinar aí a gente combinou 15 horas hoje da sexta-feira nós entramos num chatzinho do hangout falamos rapidamente aí como tem controle de tempo eu também faço eu bilo o time sheet eu sempre fico de olho em 12 minutos a gente revisou como é que estava o serviço viu qual que era o problema que tinha ali que era um gargalo já decidiu como ia resolver ele me deu inclusive uma promessa que depois eu vou cobrar é o Hélio estou de olho na sua promessa ele falou que ia rever a precificação ia tentar reduzir um pouquinho e ia me fazer uma proposta na próxima semana e em 12 minutos a gente deu uma revisada como é que estava o relacionamento o que estava funcionando o que não estava o que podia ser feito ele já me ofereceu prometeu que vai reavaliar vai me dar algum desconto para a gente conseguir viabilizar a continuidade até porque como a gente trabalha muito com companhia aérea agora está previsto mesmo que vai ter uma boa mexida nesse mercado ele veio já com toda essa promessa numa ligação de 12 minutos gente acabou terminou 12 minutos já bilei ali o tempo fiz o controle anotei na minha agenda para fazer um follow up e fui para o próximo ponto estou preparando por exemplo relatório de resultado para os clientes eu tenho trabalhado nisso nos últimos dias porque os clientes querem entender olha quero ver como é que está esse gráfico aqui esse resumo o que eu posso fazer quais são os próximos passos está todo mundo nessa situação do novo dessa insegurança então quanto mais informação você puder trazer o pessoal falou aqui na live até voltar aqui o pessoal falou de muita informação quer ver teve um comentário muito legal estão carentes de informação com conteúdo a doutora Fernanda Brito falou e é bem isso a informação por si só a gente já tem às vezes no noticiário na TV o que eu posso trazer de conteúdo jurídico com esse viés muito mais próximo do cliente mesmo como você faz para se conectar com essa pessoa com esse porque é uma pessoa do outro lado mesmo que seja uma empresa tem um gestor tem um dono da empresa por trás como é que você se aproxima dessa pessoa entende o que ela está precisando e traz para ela alguma oportunidade a gente aqui em São Paulo a Dani que até fez comentário agora a Dani ano passado a gente fez uma série de reuniões abertas na comissão de gestão lá da OAB de Alacuara e a gente via muito isso o desafio do advogado e como é que ele pode se conectar com o cliente dele e agora esse é o momento essa chamada às vezes você marcar ali para falar por 15 minutinhos com ele pode fazer a diferença em como ele vai se posicionar e vai tocar o negócio dele inclusive contando com o apoio do advogado vendo nele um verdadeiro parceiro existe até um mito eu vou dizer porque é mito mesmo gente marketing não é só atrair novos clientes é você olhar reter o que você tem na carteira e agora é uma oportunidade única até de rever como é que você quer atuar porque as verdades que estavam acontecendo antes da crise ou antes da crise ou antes da quarentena e o mercado tende a dar uma mexida agora inclusive em alguns conceitos que estavam muito consolidados jurídicos e não jurídicos de gestão também em função do momento e a gente precisa se adequar a esse momento não temos que ter receio de informar por quanto é exatamente mais informada mas vão ver que você eu também acredito nisso cliente informado é cliente que eu chamo cliente comprador é cliente que já sabe exatamente como acessar o seu direito principalmente ele sabe como chegar até você Dani está falando pensa que quem for o criativo só irá dessa crise fortalecido e aí Ju quer comentar? Olha a Dani sabe tudo de gestão ela dá consultoria para o pessoal do Brasil estou trabalhando em grandes escritórios então tem uma experiência dos clientes maiores e trabalha hoje com clientes de todos os potes e a gente troca muito figurinha então a gente fala que não adianta você ficar às vezes você quer inventar a roda advogado quer muito inventar a roda ah viu uma coisa nova até pensando assim em perfil que a gente gosta muito de mapeamento de perfil quem trabalha com coaching dependendo do perfil da pessoa ela gosta muito de novidade então ela quer ficar inventando a roda o tempo todo e não precisa muitas vezes você fazer o básico você vai conseguir sair sim dessa crise muito mais fortalecido então por exemplo mantenha a sua carteira agarra a sua carteira de cliente não deixa outro advogado levar embora porque se posicionou melhor porque deu mais informação e mesmo que você tenha que atuar em outras áreas que hoje você não está acostumado é que as pessoas acham que eu só atuo você falou por exemplo de família eu só atuo com a família agora é o momento de você dar uma flexibilizada não é porque você está posicionado por uma área que você não pode atuar naquela área o momento é de você estar junto com o seu cliente concorda Juliana? isso e aí a grande oportunidade também ah mas eu não domino eu tenho medo por exemplo de fazer trabalhista eu vou falar gente eu quando fiz faculdade 20 anos eu fui bem na matéria de trabalhista e desde então eu vi dois processos isso me impede de advogar na área trabalhista eu pessoalmente não vou jogar mas dentro da estrutura do escritório que eu tenho eu tenho uma área trabalhista eu tenho os advogados trabalhistas ah mas Juliana poxa você é de um escritório grande então é muito fácil você defender que vai fazer essa transversalidade vai trazer o atendimento para outra área gente a parceria com outros advogados existe para quê? se eu não domino a área trabalhista eu vou eu sou um advogado autônomo trabalho sozinho eu tenho que ter relacionamento para conhecer gente que domina a área trabalhista e que eu tenho uma relação de confiança construída para chamá-lo para tocar o cliente junto comigo o cliente é meu eu estou levando para ele trazer sua técnica dele isso Juliana não é passar o cliente adiante o cliente é seu o cliente é seu o mais difícil por alguma razão você é a referência dele tanto que ele o procurou pelo amor de Deus o cliente continua sendo seu e o mais difícil na advocacia é o cliente porque se a gente vai fazer uma pós-graduação a gente se especializar todo mundo tem essa oportunidade o Gustavo falou marketing também é manter o cliente ativo e manter o cliente ativo no que ele precisa não só no que você tem a oferecer porque gente se a gente ficar limitado eu só vou fazer um nichozinho muito especializado o fato é que durante a crise agora como as coisas vão ser conduzidas vai ter muita movimentação no mercado se vai ter na área jurídica vai ter também nos negócios vai ter negócio que vai fechar vai ter gente que vai ficar desempregada e tudo isso vai acontecer é duro é duro ouvir é duro eu assim quando ouço o presidente falando já vai acontecer e vai acontecer mesmo me dói não é que eu não tenho empatia não sofro por essa situação a gente sofre eu fico eu Juliana fico muito triste com uma série de coisas que a gente vai vendo que vão se desenrolando na economia mas é isso que vai acontecer vai ser inevitável então olhar para tudo isso e pensar como você pode sair mais fortalecido mais próximo do seu cliente com um relacionamento melhor e por exemplo até me aproximar no meu caso que eu faço a gestão de um grupo grande de pessoas como eu posso me aproximar mais da minha equipe uma das equipes eu estava fazendo a reunião ontem a gente tem duas soldadas de reunião segunda e quinta juro é super cansativo porque às vezes eu chego a ter oito ou nove reuniões no mesmo dia e a gente no online tem que se conectar tem que se focar muito mais para se conectar com a pessoa então às vezes é bem cansativo mas até falei para o pessoal falei olha a minha intenção é mesmo mais para frente a gente voltando para o ambiente físico manter essas rodadas curtas de reunião são reuniões que às vezes levam cinco minutos no máximo meia hora a gente não passa de meia hora é um combinado que eu tenho com o time então a gente se o tema for passar a gente guarda para a reunião seguinte porque vai ter mais meia hora para discutir mas isso é algo que nos mantém conectados e pensando o que a gente vai poder trabalhar junto para melhorar o serviço para melhorar a experiência do cliente a Dani está falando aqui da parceria a Dani Alves não a Dani Mascarenhas mas é repetido a Dani Alves já está comigo amanhã numa live também às 17h30 amanhã sábado Daniela vem para uma live também para ajudar as pessoas da nossa turma da nossa comunidade jurídica então quem está aqui na live já está convidado para amanhã assistir a live com o Daniela Alves aqui no nosso perfil às 17h30 e a Dani tem muito conteúdo para trazer ela como eu disse antes trabalhou com escritórios grandes e também dá consultoria hoje para escritórios de vários tamanhos então ela acaba percebendo no dia a dia uma realidade que é muito variada porque ela tem cliente a Dani pode até ir confirmando aí mas acho que tem cliente até no norte do país que ela me falou que de vez em quando pega o avião para ir para lá para fazer o atendimento então quer dizer a realidade do escritório que está lá no norte do país é diferente não vou falar que é a mesma coisa a estratégia dele tem que ser diferente da estratégia de um escritório que é aqui de São Paulo de um escritório que está lá no sul mas há ferramentas que se aplicam para todas essas três realidades por exemplo o que a gente estava falando lá no começo da live se aproximar do cliente fidelizar eu fazer a venda para ele de mais serviço do que eu já faço então por exemplo às vezes eu atendo o que é para quem não conhece o upselling eu já estou vendendo o serviço para ele mas aí eu posso vender um pouquinho mais então por exemplo eu cuido da carteira de cobrança dele mas eu não cuido de uma revisão de contratos por quê? porque até ali ele não precisou porque ele tinha um outro escritório que estava fazendo então ele pode dentro daquele mesmo segmento do direito civil ali o que eu atendo o consumidor eu posso avançar e vender um pouquinho mais ou eu posso fazer o cross-selling que eu vou vender uma coisa diferente e aí é o exemplo que a gente estava dando do trabalhista eu sou uma advogada eu faço o cível mas o cliente agora está com muita dúvida trabalhista em como ele vai conduzir o negócio dele eu chamo o parceiro ou ainda o providenciário eu posso ver dentro da carteira de trabalho dele quem está pronto e que eu já posso antecipar a questão da aposentadoria eu preciso fazer essa análise que é um grande momento agora de movimento porque o que acontece como a gente vai vir provavelmente no mercado de recessão muita dificuldade se você assinar com alguma possibilidade para a pessoa dela ganhar um pouquinho mais de segurança ter um pouquinho mais de tranquilidade a chance dela poxa deixa eu pensar nessa advogada aqui porque ela me procurou e falou que eu tenho direito não é uma captação que a gente fala do cara que fica com a placa do paquete que fica lá na frente do fórum não é isso não é que você vai abordar todo mundo mas você vai preparar um conteúdo e aí sim pode usar as ferramentas de marketing jurídico para se aproximar do público de uma forma correta uma abordagem que respeita código de ética da OAB que está dentro também de um posicionamento que seja saudável porque o pessoal lá da OAB tem criticado bastante essa semana que eu tenho visto falando de um posicionamento às vezes meio não está bom não está alinhado com a comercial digamos assim mercantil comercial isso e também que vulgariza a profissão porque o advogado agora gente é a hora de trabalhar trabalhar primeiro e mostrar seu valor a gente tem que acordar olhar de manhã para o espelho e falar assim qual que é o meu valor como advogado como é que eu coloco isso no mercado como é que eu mostro para o meu cliente que eu tenho esse valor para ele continuar comigo e como é que eu busco alguém que ele pode me indicar para ir ampliando e fazer live preparar conteúdo preparar artigo estudar estudar novos materiais desenvolver parceria tudo isso é grande acho que é parte de um grande pacote de movimentação que você pode fazer a favor do seu negócio que também vai enfrentar uma crise todo mundo não vai dar ninguém imune então é hora de ser criativo e buscar essas soluções Ju, a gente está chegando ao final da nossa live e eu estou sinalizando que eu estou controlando a hora que o Instagram não avisa mais e simplesmente derruba é, nem segundo só antes é que ele mostra não, ele não está mostrando mais o horário ele derruba então eu vou pedir que se vocês tiverem dúvidas mandem agora para a gente tirar e eu vou pedir que Ju já vá se direcionando no sentido de colocar suas palavras finais para encerrarmos a noite de hoje que na minha opinião foi extrema ó pensa numa live que quem ainda não produziu conteúdo para o cliente quem ainda não entrou em contato com o cliente precisa estar em contato urgente agora Ju, com você Olha, gente às vezes o Instagram tem o lado esse lado de gestão de tempo que ele nos força a ser limitado até uma hora mas é bom também porque a gente começa a trabalhar com roteiro tem começo, meio e fim nós falamos hoje aqui de algumas ferramentas fazendo um breve resumo do que pode ajudar você usando ferramenta básica de venda de relacionamento com o cliente manter a sua carteira ativa reativar antigos clientes e fazer um planejamento curto de curto prazo mesmo porque tem muita insegurança mas como você pode ir se conectando com o seu cliente melhor e se aproximando de outros eventuais clientes potenciais clientes que estão ali no entorno seja através até a dica do contador por exemplo é uma coisa bacana para quem trabalha lá com micro empresário ou montar um comitê de atendimento de gestão de crise como o pessoal do Nelson Williams fez que a Dani Mascarenhas aqui comentou então tem uma série de ferramentas vale a pena rever a live sim vale a pena pesquisar sim o que a gente pode prometer eu acho que eu vou prometer em meu nome já vou prometer em nome da Dani esperem mais conteúdo a gente está trabalhando firme aqui para poder oferecer material para vocês e com o intuito acho que muito dentro do espírito do coaching jurídico da minha parte a Dani muito mais focada também no marketing que é a especialização dela a Dani como jornalista traz informação e da orientação e eu aqui estou como coach falar vamos vamos o que você já fez que você pode fazer para melhorar seu negócio espero que vocês saem essa live do que entraram pelo menos com alguns insights que podem inspirar perfeito deixa só fazer o convite que amanhã às 17h30 quem vai estar aqui na live é a Daniele Alves que está aqui conversando com a gente nos comentários falando sobre técnicas e ferramentas para o aumento da produtividade do seu escritório então vale muito a pena vocês participarem coloca aí na agenda e eu estou na verdade eu estou editando as lives para quem não sabe eu estou editando as que o Instagram está me deixando estou editando as lives porque eu quero subir para o YouTube estou preparando um infográfico relacionado com o resumo das lives para que vocês retenham ainda mais as informações e todo esse material será entregue lá na nossa comunidade do Telegram a partir desse final de semana então quem ainda não está na comunidade do Telegram comunidade jurídica é só ir no navegador e colocar advogadoempreendedor.com barra Telegram é só fazer isso e como é que se diz e acessar porque ali já é o endereço da nossa comunidade e começar a fazer parte Ju muito obrigada obrigada a todos que se fizeram presente na nossa live de hoje no nosso encontro de hoje gente até amanhã Ju querida ela está sempre aqui conosco sempre nos prestigiando e certamente a gente está preparando uma surpresa para o segundo semestre porque o mercado vem a gente tem reação concorda Juliana tem reação a gente está preparando a surpresa para vocês no segundo semestre muita coisa boa está para vir por aí então fiquem antemados na gente abraço grande e até amanhã com Daniela e Alves muito obrigada muito obrigada doutora tá tchau obrigada 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 Tchau 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 tchau